Nos últimos dias, muitos golpes têm acontecido no município de Cacoal e até mesmo o nome da CDL tem sido utilizado. Aqui na instituição, vários deles já chegaram reclamações. Nós iremos conversar aqui com a Valdineia para saber quais são essas modalidades, Valdineia. Nós pedimos ao consumidor que fique atento quando se tratar de Feirão Limpa Nome, que estão utilizando indevidamente o nome da entidade, da CDL e outras CDLs em outros municípios. Fique atento principalmente nessas publicações de Facebook e se tiver alguma dúvida, entre em contato com a CDL, questionando, não faça nenhuma negociação ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail, sem se certificar se onde você fez a sua dívida realmente faz parte desse processo de Limpa Nome. Principalmente as pessoas que têm caído nesses golpes são justamente os idosos. Sempre. O foco alvo dos golpes hoje tem sido muito os idosos. Então, o que nós pedimos e orientamos as famílias? Fique atento. Não aceite nenhuma negociação via WhatsApp, ou por e-mail, ou telefone, sem se certificar realmente com a empresa que você acha que você está devendo. Não pague nenhum boleto sem se certificar. Quando você for ao caixa, ou no caixa eletrônico, ou via internet, confirma certinho se a negociação que você fez é do nome da empresa que você fez a negociação. E muito atento. Não forneça seus dados pessoais, nome completo, RG, CPF, endereço. Não confirme nenhuma informação. Se alguém ligar pedindo confirmação, não confirme. Questione você quem está do outro lado da linha. E também não tire nenhuma foto sua, porque essa foto pode ser utilizada para confirmação de financiamento. Na ocasião também, evitar baixar alguns aplicativos que não sejam com o nome da instituição e que seja realmente reconhecido. Isso. Muito cuidado quando você vai baixar os aplicativos, para ver se não é golpe também. Tem muitos aplicativos falsos aí. Fique muito atento. Uma outra questão que a gente pede ao alerta é a respeito de certificado digital. Tem muitas financiadoras aí, financeiras, perdão, fazendo o financiamento indevido utilizando o certificado digital da pessoa física ou jurídica. Muito cuidado. Não fornece sua senha nem seu login para terceiros do certificado digital. Tudo que utilizarem essa assinatura com seu login e senha vai te causar problemas jurídicos mais na frente e financeiros, porque vão poder utilizar seus dados para financiamento, para quitar dívidas, comprar bens que você não tem conhecimento que foi adquirido. Então, o empresário que não tem consciência, às vezes, de como que funciona o certificado digital, fica bastante atento com a empresa onde você está emitindo o seu certificado digital, se essa empresa é idônea ou não e se ela cumpre um critério de auditoria fornecido pelo Instituto de Tecnologia da Informação. Então, é algo que pode prejudicar muito tanto a pessoa física quanto jurídica. E aí, pessoal, essas são as informações referentes aos golpes que estão acontecendo e chegando aqui na CDL. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial.